O canalha, o canalha, o canalha, senador, por que o abuso de autoridade? Qual o problema? O povo de lei não usa fazer lei. Mas a lei, vocês estão se protegendo, por que? Quem não deve não tem. A população de nós está barrando a gente aqui. Aí, estão empurrando a gente. Não, a povo diz não. O Senado não está ouvindo o povo. Senador! O Senado não está ouvindo o povo. Mas do Moro o senhor não foge.